Uma das novelas mexicanas mais populares já exibidas no SBT, a produção estrelada por Thalia e Fernando Colunga entrou no catálogo da Globoplay em dezembro de 2021. O folhetim estreou nas telinhas do México originalmente em agosto de 1995 e ficou no ar até abril de 1996. Depois de tantos anos, como estão os atores da novela Maria do Bairro? Já deixe seu gostei e comente aqui embaixo qual dos atores é o seu preferido. Thalia, a protagonista do folhetim Maria do Bairro com 51 anos de idade hoje, é casada com o empresário Tommy Motola, com quem já tem um relacionamento que ultrapassou mais de duas décadas. A famosa ainda trabalha com música e em 2020 lançou a canção E a Tu Me Conoces. Já a vida de atriz não é mais para ela. Thalia abandonou a atuação nos anos 2000, seus últimos trabalhos foram o filme Mambo Café, servindo a máfia e a novela Rosalinda. Fernando Colunga, intérprete de Luiz Fernando, o personagem é o par romântico da protagonista na novela. Além disso, ele também trabalhou com Thalia e Maria Mercedes, 1992, e Mari M.A.R. Hoje o ator está com 56 anos de idade. Sua última novela foi Pasion Y Poder, que foi exibida de 2015 a 2016. Para quem quer matar a saudade do famoso, ele estrela a novela Dona, atualmente reprisada pelo SBT na faixa das 5h20 da tarde. Itati Cantoral. A grande vilã da trama Soraya Montenegro, a personagem fez a vida da rival Maria do Bairro Um Inferno de várias maneiras. A atriz está com 47 anos e continua na ativa. Seu trabalho mais recente foi a novela La Mexicana Y Elguero, exibida de 2020 a 2021. Em 2022 ela fez a série Paz por Acidente, série original do Disney. Ana Patrícia Rojo. A atriz interpretou Penélope, outra vilã da trama. Era baba da filha adotiva de Maria e amante de Luiz Fernando. Atualmente a famosa continua atuando e está com 48 anos de idade. Seu último trabalho foi a produção SOS Me Estou Enamorando, 2021, Ludvika Paleta. Em um de seus papéis de maior destaque, a atriz viveu Tita, a filha adotiva de Maria e Luiz Fernando. Na época a famosa tinha 18 anos de idade, hoje ela está com 44 anos de idade e com alguns projetos recentes no currículo, Guerra de Likes. 2021 Mãe Só Tem Duas, 2021 e Um Coento de Circo e A Love Song. Oswaldo Benavides. Na trama, o jovem viveu Nandinho, filho biológico de Maria. A dupla só se reencontra quando o rapaz está com 15 anos de idade, o que gera conflitos. O ator está com 43 anos de idade e continua trabalhando de forma intensa. Apenas em 2021 ele apareceu em Monarca de Brutas Nada, La Suerte de Loli e a série estadunidense The Good Doctor, Juliana Peniche. Viveu a enteada de Soraya, Alicia. E interesse romântico de Nandinho sofre muito nas mãos da madrasta e precisa ultrapassar diversas barreiras na novela. Hoje, Juliana está com 41 anos e continua trabalhando. Em 2021 a atriz não esteve em nada nas telinhas, mas entre 2019 e 2020 atuou em Esta História Missuena, Cine Edu à La Verdade e Júlia Você Júlia. Maurício Asp. Maria do Bairro foi a primeira novela em que o ator conquistou um papel fixo. O famoso só havia feito uma participação especial em Agujetas de Color de Rosa alguns anos antes. Na novela, ele interpretou Aldo, namorado da filha adotiva de Maria e Luiz Fernando. Hoje o ator está com 49 anos de idade. Seu trabalho mais recente foi o filme Fogo Negro, de 2020. Roberto Blandon. Veterano nas telinhas do México, o ator interpretou Zé Maria na novela mexicana. Era casado com a vilã Penélope. Hoje, aos 61 anos, ele continua trabalhando e recentemente apareceu em Querer-lo Todo, de 2020 a 2021, e vencer o passado. E vamos ficando por aqui até o próximo vídeo. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.